Capítulo final de Jezabel, Elias é levado ao céu por carruagem de fogo. Elias parte de Samaria em direção ao Jordão. Fique por dentro dos principais acontecimentos da semana na macrossérie. Quem está gostando da novela? Responde aí, nos comentários com o nome Jezabel a apóstrofo. Amores do meu coração curta, compartilhe e inscreva-se. Cenas finais Jezabel. Keila consegue fugir de Samaria com sua família e decide escrever para Jezabel. Na carta, ela conta que Baruch não é filho de Ibe, mas de Amnibal. A rainha recebe essa notícia pouco antes de saber que o general morreu ao tentar capturar Elias. Enquanto isso, Acasias está em estado grave após cair da sacada de seus aposentos. Após saber que Ionibal e Hadar falharam ao encontrar Elias, ele ordena que Sidonio o faça. Próximo de Elias, o soldado pede clemência por sua vida e a dos cinquenta homens que o acompanham. Por recomendação celeste, o profeta aceita segui-lo até o palácio. Profecia anunciada por Elias se cumpre e Acasias morre em seu leito, para desespero de Jezabel. O profeta parte de Samaria com Eliseu e os discípulos em direção ao Jordão, onde ele abre as águas com seu manto e deixa todos maravilhados. Em seguida, Eliseu faz um último pedido ao profeta antes de vê-lo subir ao céu em uma carruagem de fogo. Mais tarde, Eliseu convoca Geazi para uma missão do Senhor, ungir Jeú o rei de Israel. Confira aqui no canal, os vídeos com os capítulos das novelas. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar para que o canal cresça. Aperte o sininho para assistir aos vídeos com revelações exclusivas dos capítulos das novelas. O vídeo tá chegando ao final, um beijo no coração. Fui.